Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez que estamos de volta e muitos questionamentos estão acontecendo nesse momento por todo o Brasil. Bolsa Família vai começar os pagamentos agora dia 18 de janeiro com o final do NIS 1, mas a gente lembra que depois do auxílio, vários beneficiários, milhões de beneficiários querem saber, será que dia 18 já sai com aumento ou não? Houve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e também com o ministro Hans Clorizone e aí estava para ser assinado, autorizado, muita gente na expectativa, hoje dia 14, uma quarta-feira, ou melhor, uma quinta-feira, dia 14 de janeiro, mas até agora nada foi anunciado e isso pode comprometer sim, alguns analistas já dizem que não acreditam que esse aumento sai agora dia 18, isso de fato só poderá ficar para o mês de fevereiro. Mas aí a queda é grande, muita gente vai sentir já no bolso a diferença para quem vinha recebendo aqueles valores do auxílio e tinha uma esperança de ter aumento agora e se fosse liberado esses aumentos agora no dia 18. Não se fala em valores, alguns dizem que ficará em média de R$ 200,00, outras pessoas perguntando, Alex, quer dizer que se o valor ficar em R$ 200,00, então vai ter só apenas R$ 8,00 de aumento porque o valor médio é R$ 192,00, mas a gente tem que observar, alguns especialistas dizem o seguinte, pessoas que estavam recebendo R$ 41,00 ou R$ 89,00 antes da pandemia, no mês de abril, se realmente for de fato, for definido esse valor, por exemplo, se ficar em R$ 200,00, então não vai ser a diferença de R$ 8,00, a diferença para quem ganha R$ 41,00 é que pulará para esse valor de R$ 200,00, mas é oficial? Agora a gente está na dependência do presidente Jair Bolsonaro, ele se reuniu com o ministro Mônus Lorizoni, mas até agora nada foi divulgado e de fato poderá só esses valores ficarem para fevereiro, analistas dizem, janeiro está muito em cima, hoje dia 14 para o dia 18 de segunda-feira, 18 de janeiro, segunda-feira, está muito em cima para poder liberar. Você já acessou seu aplicativo do Bolsa Família para ver os valores que estão disponíveis já? Então, não houve alteração ou houve alteração? Se houve, comenta aqui, tá? Olha, com o fim do auxílio emergencial dos R$ 300,00, agora os beneficiários do Bolsa Família voltam a receber aqueles valores bem menores, os beneficiários voltam a receber o Bolsa Família, aqueles valores antes da pandemia no mês de abril, de forma automática, de acordo com o calendário de pagamentos. Lembro que o auxílio emergencial de R$ 300,00 chegou ao fim, em dezembro, com isso, esses beneficiários agora de volta ao Bolsa Família e os valores estarão voltando de forma automática. Bem, no dia 4 de janeiro, a Caixa Econômica Federal, inclusive, já tinha feito a liberação, divulgou o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para todo o ano de 2021, inclusive fiz para você um vídeo mostrando o calendário de janeiro até dezembro de todo esse ano dos pagamentos disponíveis para os beneficiários do Bolsa Família. A gente sabe que a previsão agora vai começar no dia 18 de janeiro com o final do NIS 1. Aqueles que fizeram atualização dos dados há menos de dois anos e que não apresentem alterações significativas em sua composição familiar, não precisarão atualizar os dados junto ao Cade Único, não precisarão. Porém, os demais, é recomendado, é preciso procurar o CRAES, o Centro de Referência de Assistência Social na sua cidade, em sua região, para poder voltar a receber o Bolsa Família, ou seja, atualização dos seus dados, para evitar alguma dor de cabeça futura. A intenção inicial, eu quero lembrar, do governo era de criar uma espécie de substituto do Bolsa Família, cujos novos repasses contemplariam mais pessoas. Após uma crise na economia nacional, infelizmente a estratégia foi perdendo lugar de maneira gradativa. Os repasses do programa serão feitos de acordo com o final do número de identificação social, o NIS, o objetivo é evitar aglomerações em bancos e latéricas, ainda mais agora com essa segunda onda de pandemia, o dinheiro será movimentado por meio também do aplicativo Caixa Tem. Começou nos dias 22 e 23 com o final do NIS 9 e 0, agora em janeiro segue com mais três números, três finais de números, fevereiro mais e março conclui com os últimos números. Ou seja, o governo já tem essa estratégia também, além de ajudar novos, de ter uma ferramenta que o Caixa Tem para futuras liberações de benefícios, como empréstimos, está rolando isso agora, agora vai ser vários empréstimos, serão liberados para o Bolsa Família, previsão seja final de fevereiro para o início do mês de março, mas o que é que acontece é que com esse aplicativo Caixa Tem, o governo então já trabalha com essa continuação dessa pandemia, até mesmo porque está demorando muito o início da vacinação e mesmo começando, nem tão cedo o povo vai ser imunizado, ou seja, a população ainda vai demorar meses, meses e mais meses e aí muita gente, lamentavelmente, vai passar por esse perrengue, por essa situação. Quando e quanto, hein? Afinal de contas, dia 18 começa o final do início, um pagamento, o valor, segundo analistas, estava na expectativa de que o presidente pudesse anunciar, assim, após a reunião que teve com o ministro Lourisoni, porém, não foi anunciado, então vai ficar a critério do presidente. Alguns comentaristas, alguns especialistas nessa área dizem que realmente, de fato, o novo valor do Bolsa Família vai ficar para fevereiro, ou seja, os pagamentos para o mês de fevereiro. E aí vem aquela coisa, o projeto deve ser aprovado com indicação do ministro Lourisoni, aqueles valores de R$ 200, o valor em média vai ficar em R$ 200, e aí vem aquelas premiações para os alunos, de R$ 100, R$ 200, que se destacarem por mês, e também com o auxílio de, o auxílio creche de R$ 200 para as mães, R$ 52 para as crianças de 0 a 5 anos, e uma premiação de R$ 1.000 para as crianças que se destacarem nos esportes ou nos estudos, em ciências e tecnologias, um prêmio anual de R$ 1.000 durante o ano para as crianças. Cerca de R$ 1,5 milhão de crianças serão beneficiadas com essa aprovação do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que seja anunciado, muita gente ainda estava, ou muita gente ainda tem esperança que possa sair esses valores, esses aumentos agora dia 18, mas dificilmente isso aconteça. Provavelmente vai ficar de fato para o mês de fevereiro. E é lamentável porque aí todos agora só trabalham em cima dos resultados das eleições no Senado e na Câmara dos Deputados Federais, porque o presidente Jair Bolsonaro, lógico, está apostando no seu candidato com a Artulira, porque se ele ganhar, aí vai ser mais fácil para o presidente trabalhar com seus projetos. Caso ele perca e dê o Baleia Rossi, que tem o apoio do Rodrigo Maia, aí o presidente vai ter mais dois anos de dificuldade, porque aí seria a oposição. Aí seriam os projetos mais difíceis de serem apresentados. E também no Senado, também tem dois candidatos, um a favor, outro contra, por exemplo, a questão da continuação do auxílio emergencial. A Tebet, a Simone Tebet, que é candidata à presidência do Senado, ela já disse que se ganhar é a favor de um debate para votar com o auxílio emergencial devido às circunstâncias dessa segunda onda de pandemia. O negócio é acompanhar o que passa na mente, na cabeça do presidente Bolsonaro. Claro, fevereiro mesmo, os valores de R$ 200,00, e aí fevereiro e R$ 200,00, valor médio do Bolsa Família. Essa é a expectativa, segundo o próprio mercado e os comentaristas, especialistas nos sites, vem comentando, vem dizendo. O negócio é acompanhar. Agora seria bom se saísse agora, já no dia 18, seria muito bom, mas dificilmente. Não vai ser um grande aumento para algumas pessoas que receberem próximo dos R$ 200,00, mas dizem que será um valor bem conta para quem recebe menos. Pessoas que, por exemplo, recebem R$ 41,00 vão ter um aumento muito bom, muito significante. R$ 41,00, R$ 89,00, esses valores poderão ter uma subida muito boa, um reajuste muito bom. Porém, outras pessoas que recebam na casa dos R$ 170,00, R$ 179,00, aí deve aumentar e ficar realmente em torno de R$ 200,00. E aí é considerado um valor pequeno, um reajuste pequeno, se for fazer essa comparação. Não esquece de dar um like, dar um joinha, importante você fazer isso aqui, dar essa morosinha. Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, dá esse like. Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome escreveu, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, compartilhe na linha do tempo do seu Facebook. É importante que possamos alcançar mais pessoas com esses detalhes, ok? Combinado? Pois é, Bolsa Família vai começar agora dia 18 de janeiro, com o final do NIS 1. E aí, depois o auxílio, os beneficiários estão na dúvida. Acabou o auxílio e o aumento vai sair agora ou não dia 18? Lamentavelmente, tudo vai ficar para fevereiro, pelo caminhar da carruagem. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira. Doa quem doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma